E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, não tô muito de boa. Por quê? É o último dia aqui em Miami e como eu tô indo embora, eu vou fazer o último rolê com a Lamborghini. Só que calma aí, o rolê não vai ser ruim. Não é porque é o último que não vai ser legal. A gente tá aqui no Trailer Park, que é onde a gente ficou hospedado na viagem com o Edu. E aqui tá um pouco longe da cidade e eu tô indo lá direto pra devolver o carro. E eu vou levar meu amigo junto comigo. Primeira vez numa Lamborghini, hein, mano? É, FV10, bichão louco. Será que eu vou ficar mais louco que o Corvette? Acho que vou, porque esse aqui até agora vai ser o carro mais da hora que eu vou andar, provavelmente. É, a criancinha tá aqui. Aqui temos aqui uma Lamborghini galardo, galera. Essa galarda aqui, top demais, mano. Essa galarda aqui é zica. Olha isso, tio. Ah, moleque. E, mano, olha isso. Olha isso. Aqui tá o motorzão do negócio ali por baixo. E, bom, tô indo lá com o Mycola agora. Vamos dar umas aceleradas com isso aqui. Eu acho que o Mycola vai gostar. Vamos ver. Tenho certeza. É, moleque. Eu tô nervoso, mano. Na moral. Bom, então vamos sair daqui. A gente tá indo lá pro centro de Miami pra entregar o carro. E só lembrando de uma coisa. Pra você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Porque todo dia tem vídeo novo. E, mano, tá saindo um vídeo mais top que o outro. Você não pode perder os vídeos que tá saindo aqui no canal. Beleza? Bom, agora chega de enrolação e vamos acelerar essa Lamborghini aqui. Chega demais. Bora, Mycola? Vamos, vamos, vamos. E aí, Mycola? Tão preparado? Olha. Ela não é automática? Dá pra usar automática, mas não presta não, viu? Bem chatinho de andar com ela automática. Sério? O cara falava que é chato andar com uma Lamborghini automática. É sério? É ruim? Deve ser ruim mesmo. Porque você não sente o carro, tá ligado? Ele não ronca daí. Retinho aí agora. E a ouro, ó, com o barulho. Caralho, moleque. O bagulho é muito zica. Na moral, Mycola, que insano, mano. Ah, não é nem entrou na BR? Olha o barulho, mano. É disso que eu tô falando, meu parceiro. Direita agora, hein? Direita? É. Aí sim, Mycola. Mano, que nervoso, Lecola. O bagulho é nervoso. Ó. Os caras estão acompanhando ali atrás do motor home, hein? Tá, e o cara ia ultrapassar não, cara. Tava brabão, você viu? Mano, é muito louco o barulho, velho. Na moral. Caralho. Caralho. Você tá ligado, né? Três caras foram presos com esse carro. Lógico que o bagulho é estímulo. Aqui em Miami. Três caras foram presos. Um tá preso ainda, um mexicano. Por quê? Porque ele meteu, sei lá, 140 milhas, tá ligado? No meio da cidade. E a polícia pegou ele. E aí foi, cadê, filho? Na certa. E o outro? Os outros conseguiam sair ainda. Porque foi bagulho mais de leve, tá ligado? Hamburguerinha tem história, hein, Mike? Deve. Tem 35 mil milhas rodadas, mano. Você quer andar no automático? Ah, mas massa reduzida, né? No automático não tem isso, tá ligado? Melhor ser reduzidinha na borboleta. No automático não tem essa emoção, não. Eu acho que é em Orlando, que a polícia é muito rígida, sabe? Aqui, se você andar muito devagar, os caras buzinam pra você. Os caras querem bater em você, mano. Sério? É, sério. Então eu acho que a polícia não vai querer prender o cara se o cara tava, tipo, a 10 milha acima. Vai querer prender o cara se o cara tava fazendo igual o mexicano. Meter 130 milha dentro da cidade, tá ligado? O complicado é arriscar, né? É. Porque isso aqui chama atenção, né? Ah, nem chama não, que é isso. Minha, mano. Mas aqui as vias é top, mano. Tipo, olha, ela marca 60km, tá ligado? Ela marca pro km e marca em milha. De dentro ali, ó, tá 60km por hora, mano. A cidade aqui você pode andar mais rápido, tá ligado? Mas não é boa, né, mano? Agora a gente tá na BR, Maricola, na Hagueway. E já vamos chamar essa viatura aí pro peguinho, não? Vamos lá fazer companhia pro mexicano? Vamos agora? Mas a gente tá doidinho, né? A gente chega lá na cadeia e pergunta... Quem veio pela Lamborghini? Amarela. Hã? Lamborghini amarela. Galar da amarela. Pior que esse cara aí vai ficar andando devagarzinho, só esperando você dar uma brecha. Ah, só vai... Aí? Ah, se eu não for atrás desse cara aí, é brincadeira. Não vai, Troy, mano. Tá. Tô falando pra você que o povo aqui em Miami anda correndo, mano. Tá todo mundo metendo macho, mano. Tô falando pra você que ele tá doidinho, pô. Dá pra pegar o seu, acho, hein. Será? Ah, ele tá andando muito devagarzinho, mãe. Ah, mas não tem como ele andar mais rápido, ele já tá a 70 milhas, mano. Olha lá, ele tá metendo o cacete, ó. Ah, mãe. É um dojão do top. Ó, a polícia tá costurando, fi. Assim, Marcola. Nossa, mano. É muito massa aí, 27, não dá, velho. E os caras correndo, ó. Escuta, Marcola. Nossa, que coisa linda, mano. É um brobo aqui, carro da hora, mano. É o carro mais massa que eu já andei, mano. Meu também. É o mais lindo. Resão de carro, louco. Demais. Qual que é a sensação de dirigir isso aqui, mãe? Bizarra. Indescritível. Só dirigir no meu bar. Vai voltar pra Londrina, você vai querer comprar um. Meu sonho. Imagina o tanto de interesseiro que deve pagar pau com isso aqui. Isso aqui o povo paga um pau, imagina no Brasil. Nossa senhora. Uma viatura. Outra polícia que tem um pau, velho. Não é daquela hora? Não, essa aí é outra. Essa aí é pretona. A outra não era? Não. Olha lá, o cara tá sumindo na frente, mano. E a polícia? Não é possível. Quantas milhas que é liberado aqui, mano? Não. Outra viatura de Dodge Charger. Fih, olha, eu falo que você tinha que esses Dodge Charger andam até mais que esse aqui, ô, Mike. Acho que não. Deve ser os Dodge Charger tão fuçado, Fih, dessa polícia, hein? E no bar que a polícia anda de Lamborghini? Nossa senhora, hein? Quero ver se fugir da polícia lá, hein? Do bar. Mas será que é mesmo aqueles antes aqui mesmo? Não é só foto com os caras, pô, só sei lá, zoando. Ah, você vê foto de pessoa normal no meio da rua, né, mano? Não sei, mano. Você quer o massa dela, Mike? É. O motor fica atrás, mano? Não sei se você escuta o barulho, velho. É muito louco isso. Ó, é 60 o limite, ó. Os caras, tipo, ó, 80, 90. Tá a quanto aí? Tô 60. Até uma van, tá passando nós. É melhor não arriscar, hein? Tá com o senhor na nossa frente. O cara para nós, aqui é dois palitos. Só pra ver o carro, né? Só pra ver se a habilitação. Isso aí é a polícia de rodovia, né? Acho que é desse tipo a polícia rodoviária, né? Mas não tem câmbio, mano. Oi? O câmbio dela é onde? Aqui, ó. Tá bom? É borboleta o câmbio dela. A ré também, aí. A ré é num botão. É evral, filho? Pode dar o tempo ali. Diga que eu ia falar, é evral de corbetão, é evral de Lamborghini. Quem diria, hein, Mike? É, Michael Lawrence. Nossa, olha esse barulho, que coisa maravilhosa, hein? E aí, mano? Mano, deixa que forçando. Você tá ligado, né? Tá 130km por hora aqui, né? É. E aí, Mike? O Porsche tem, vai dar pau no CVM, mano? Deixa ele sozinho. Ele quer tirar a racha, ele diz que tire com o outro. Ah, regou. Como é que bateu ali, enfim. É, o cara tá doidão. É o tipo de pessoa que vai preso, a polícia pegar, você vai mancar. E, tipo, lembra que nós tomamos enquadro de um policial que tava com um carro que nem era da polícia. Ou seja, qualquer carro aqui pode do nada ligar o Giroflex e virar a polícia, mano. Vamos pegar aquela Porsche ali, hein? Foi palito. A Porsche quer brincar, gente. Vê se pode, galera. A Porsche quer brincar de tirar a racha com o Lamborghini. Ó, aqui é 45 milhas. Quem que tá 45 milhas aqui, me fala. Eu tô travado nos 60 milhas. Não, eu tô travado nos 70. Tá com respeito, ó. Famosa Lamborghini. Louco, até vou ir pra trás agora, hein? Vai, ele é bizarrão, mas fala. Não! Errei. Não, Mike. Não, não errei, não. Tá certo? Acho que sim. Graças a Deus. Eu errei, vamos ver. Errou? Não. Ah, meu Deus, ainda bem. Falta 10 minutos, será que eu errei? Ah, acho que não. É, fiote. Acho que não erramos, não. Acho que já chegamos na zona urbana. Mano, que coisa maravilhosa, velho. Será que essa aqui tem escape direto, Mike? Não sei. Olha o barulho. Eu vi uma na praia, não tinha barulho igual essa. Mas eu sinto que tá meio abafado ainda o barulho, mano. Não, é porque a gente tá longe, né? Do lado do escape. Eu vi uma na praia, fazia menos barulho. Sério? Tá igual essa. Mano, pode ir nesse ponto muito rápido, né, velho? Muito. Isso aqui deve ser um perigo, mano. Tem que tomar cuidado. Não, esse aqui é um perigo. Bom, fim da linha. Tamo esperando os moleques chegarem aqui. Pra gente embarcar no motor, que é uma casa móvel. E voltar pra Orlando. O que você achou? Mano, não queria sair da Lamborghini. Vamos de Lamborghini pra Orlando. Não pensou? Meu sonho. Aquele de motorhome. Tá uma bichada. O único que tem boa lá é água, que eu tô morrendo de sede. Não desmereço o motorhome, Mike, olha lá. Ah, eu desmereço. Muito ruim, velho. Mano, qualquer coisa, menos o motorhome, né? Motorhome não dá muito ruim. Horrível. E a Lamborghini? Vai vir, ele é top? Tirando as polícias que não encontram. Só queria andar. O único problema é que não encontram as polícias no meio do caminho, né? Imagina se eu tô dirigindo. Se eu tivesse carteira, eu deixava, mas... Mas já vai preso, já. É, então. E bom, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, vamos carimbar o dedo no like. Vamos dar voadora no like. A gente vai encerrando por aqui. Não vamos mais gravar com o carro, porque ele vai ser devolvido. Tamo sem Lamborghini. Tamo a pé de novo na vida. Você acredita? Tamo a pé, moleque. E bom, vamos nessa, então. Em breve, tô em Londrina. Vou andar no meu Audi. Vai ser um pouco diferente se eu andar no meu Audi na hora que eu chegar em Londrina. E ó, com o Audi, é top. Paz é a vida, né, mano? Bom, lembrando, pra quem não tem a camiseta do canal, no primeiro link da descrição você encontra camiseta e blusa do canal. Agora, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.